Oi pessoal, estamos aqui no Beto Carreiro World. Agora nós estamos na minha praia, um lugar que eu amo, de paixão, que é aqui onde tem as aves, né? Também estou achando que tem menos, mas tem algumas penduradas. Olha, que linda, gente. Olha, um dia eu quero ter uma dessas aqui. Dessa. Amo todas, são todas lindas, mas essa daqui, essa daí é, ah, sei lá, é lindo ao extremo. Tem pessoa que já gosta mais das vermelhinhas, enfim, eu sou apaixonada pela canindé. Vocês, vou pegar a opinião deles aqui agora, eles nem sabiam o que eu ia perguntar. Se vocês fossem para ter uma dessas aqui. Azul, vermelho. Não, mas qual que vocês, então vamos mudar, qual que vocês acham mais bonito? Tem que ter uma escolha. Ah, são lindas. Estou falando a mais. Qual? Meu filho acha aquela lá, ó. Meu filho acha essa. Essa? Ah, eu acho essa. E você que está vendo esse vídeo, você acha essa mais bonita ou essa mais bonita? Todas são lindas, né, gente? Eu sei que é difícil. É uma pergunta muito difícil de fazer, mas perguntar, ainda a gente pode perguntar. Então, se você quiser, você responde lá no Instagram. Qual das duas são mais bonitas? Então, gente, a gente está agora aqui dentro do Viverão. Eu amo esse lugar, gente. Isso aqui é um dos lugares que eu amo mais nesse parque. Vocês sabem que eu sou apaixonada pássaro, minha paixão. Amo. Tenho vários. E quero ter mais. Ai, que lindo. Que fofura, gente. Cuti-cuti. Olha. Cuti-cuti mesmo. Olha esse aqui, gente. Cadê eles? Olha. Olha. Papagaio. Olha aqui. Olha que coisa linda. Eclético. Eclético. Papagaio eclético. Aqui tem do Congo também? Aqui no Viverão? É, tá a placa. Se a gente achar, eu filmo pra você. Oi, menino. Eu tenho um lá na minha casa, mas não é dessa cor. É verde. É o sensato, com o seu dente dele já. É seu amigo. Seu amigo de penas. Ele mora lá no Rio de Janeiro. Vai lá. Lá longe. Você é lindo. Parabéns pela sua beleza. É, parabéns. Você é muito, muito, muito lindo. Parabéns. Olha essas crianças aqui, gente. O Sassá tá ali, meu papagaio querido. Tô com saudade de você, filho. Mamãe, daqui a pouco, tá chegando. Ai, gente. Olha. 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 Dá um pé. Dá um pé. Dá um pé. Olha aqui. Aqui, gente. Olha aqui, ó. Comendo. Olha o Sassá ali. Oi, Sassá. É igual o Sassá mesmo. Olha lá. Igualzinho. É do Mangue. Oi, Sassá. Tu tá aqui no Beto Carreiro, Sassá. O que que tu tá fazendo aqui, meu filho? Pegou o avião? É o Sassá. Tá falando. É o Sassá. Aqui, Hélio. Igualzinho o Sassá, ó. Igualzinho. Olha aqui, ó. Gente, ele é idêntico o meu Sassá. Idêntico. Completamente idêntico. E vocês? Só comendo milho, hein, galera? Ah, tem outro ali. Outro Sassá ali, ó. Ai, eu amo isso aqui, gente. Queria ter um lugar desse na minha casa. Queria de verdade ter. Tchau, Sassá. Te vejo lá no Rio. Tô com saudade de você já. Te vejo lá. Vai te dar um cheiro gostoso, meu delícia. Saudade do meu Sassá. Saudade da minha escalopicita. Saudade do Beto. Vem. Daqui a pouco eu tô aí, gente, no Rio de volta. O meu Rio de Janeiro maravilhoso. Mas agora eu tô curtindo aqui Santa Catarina. Linda, maravilhosa também. Realmente, eu vou tirar foto. Não tô tirando nenhuma foto aqui no viveiro. Gente, olha essa lindeza aqui. Olha isso aqui, gente. Ai, que delícia, hein? Melancia, mamão, milho. É. Ai, você é lindo demais. Um beijo, tá? Um beijo grandão. Olha, gente, que amor. É muito amor envolvido. É muito amor envolvido. É muito amor envolvido. É muito amor envolvido. Que beleza. Olha. É muito amor envolvido. É muito amor. Lindos. Incríveis. Dessa vez eu achei que tem menos pra pagar eu aqui. Não achou? É muito amor envolvido. É. Ai, é um casalzinho. É um casalzinho. Olha lá. Um limpando o outro. Oh, muito amor. Isso aí, beijinhos. Beijos.